Olá, você está no Conquiste Resultados. Neste vídeo, vamos mostrar para você esta câmera aqui da Canon da série Elf. É a Canon Elf 340 HS. E por que eu estou mostrando essa câmera da série Elf? Essas câmeras da série Elf da Canon, elas são câmeras de baixo custo, câmeras compactas e que possuem uma boa performance quando o assunto é fazer vídeos. Especificamente, esta aqui é a 340 HS. Então, vamos mostrar a câmera de uma maneira geral. Então, aqui você tem a câmera, você tem aqui o visor de LCD de 7,6 cm, ou seja, é um bom visor, você consegue tirar boas fotos olhando por aqui. Tem 461 pontos de resolução, então é um visor de boa resolução. Aqui atrás você tem aqui as principais funções, o rack para gravar, para você filmar. Você tem aqui o play, você tem as funções aqui principais, o menu. E ela é Wi-Fi, olha só que interessante. Ela é uma câmera já Wi-Fi, você pode a transferir diretamente para o seu computador. Você tem aqui em cima o disparador, o anel de zoom. Ela tem até 12 vezes de zoom óptico. Muito interessante isso aqui. Então, ela é bacana com relação a essa questão do zoom, tá ok? Ela é uma câmera que tem uma abertura de 3.6, ou seja, você consegue tirar boas fotos e boas filmagens. Você tem um ângulo amplo dela, um wide angle, de 25 milímetros. Quer dizer isso, quando você vai tirar foto ou filmar, você vai ter uma maior abrangência na cena. Isso é muito interessante, é uma característica bem interessante desta câmera aqui. Essa câmera compacta aqui, a Elf 340HS, ela filma em Full HD, ou seja, você já tem filmagens de muito boa qualidade, com 30 quadros por segundo. E você também tem filmagens de 720p a 30 quadros por segundo. E você tem câmera lenta a 320x240, com 240 frames por segundo. Ela tira fotos a 16 megapixels, ou seja, é uma boa máquina para você tirar fotografias, tirar fotos. Ela tem estabilizador digital de imagem, ou seja, você pode filmar e ela vai absorver as trepidações da sua mão com relativa qualidade, tá ok? Aqui do lado, você vai ter aqui a saída para USB e mini HDMI. Você pode ligar diretamente no seu computador, na sua televisão e passar os dados e as imagens. Você tem aqui esse botãozinho aqui que controla as funções de foto normal, múltiplas fotos e você tem aqui também um automático específico dela, tá ok? Aqui a parte de baixo tem uma rosca para tripé. Você tem aqui o compartimento de bateria e do cartão de memória, que tem a bateria, certo? E o cartão de memória, no caso aqui, para quem for adquirir esta câmera, esse cartão não está incluso, tá ok? Que é um cartão do tipo SD. Você pode utilizar um micro SD com um adaptador desse aqui, e também vai funcionar, tá ok? Então aqui a parte de baixo, aqui na lateral você tem uma saída do tipo alto-falante. Essa câmera já é NFC, ou seja, você pode pegar outros equipamentos da NFC e encostar, e você vai ter a transmissão também dos dados, das fotos, dos vídeos. Na sequência você tem essas imagens aí, dessas fotos que foram tiradas com ela, e esse pequeno vídeo aí, mostrando a capacidade dela filmar durante o dia. Então tá aí, a câmera Elf 340 HS, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like aí, inscrevam-se no canal, deixe seus comentários. Não esqueçam de baixar o material gratuito do nosso canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.